Item 6. Processo 48.500.000.526.2017-31. Trata-se de pedido de reconsideração com pedido de efeito expensivo interposto pelo Sino Fotovoltaica Inharé 1SA em face da Resolução Autorizativa 6.635 de 2017 que revogou a autorização otorgada a recorrente para se estabelecer como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da Central Geradora Solar Fotovoltaica Inharé 1. Relator, diretor André Petrano da Nóbrega. A usina fotovoltaica Inharé 1 foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente por meio da portaria 117 de 2015 emitida pelo Ministério de Minas e Energia mediante a implantação e exploração da Central Geradora Solar Fotovoltaica Inharé 1, localizada no município de Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte. A energia proveniente dessa usina foi comercializada no leilão 8 de 2014 com início de suprimento definido para 1 de outubro de 2017. A superintendência de fiscalização lavrou o TI em 16 de fevereiro que recebeu o número 1023 com proposta de revogar a autorização em razão de sucessivos atrasos verificados nas etapas de implantação do empreendimento. E por meio do despacho 2144-2017, a diretoria da NEL sobrestou a decisão sobre o termo de intimação até a realização do mecanismo competitivo de energia de descontratação de energia de reserva de que trata o decreto 9019 e a portaria 151 emitida pelo MME. Em 28 de agosto, a CCE divulgou o resultado desse mecanismo de descontratação e se evidenciou que a usina fotovoltaica em Aré 1 não obteve sucesso na descontratação de energia relativa ao empreendimento. E na 35ª reunião pública ordinária de 2017, realizada em 19 de setembro, a diretoria da NEL decidiu revogar a autorização e determinar a SCG que adotasse as providências para avaliar a execução da garantia de fiel cumprimento e as demais penalidades do contrato. Essa decisão resultou na emissão da resolução autorizativa 6635, publicada no Diário Oficial da União, em 22 de setembro de 2017. Em 4 de outubro, a usina em Aré apresentou o pedido de reconsideração. O diretor-geral do ANEL, por meio do despacho 3460, não concedeu o efeito suspensivo e na 42ª sessão de 2017, que foi realizada em 23 de outubro, o processo foi distribuído a essa relatoria. A superintendência de fiscalização da geração, a SFG, por meio do Memorando 411, de 15 de dezembro, analisou os argumentos da recorrente e recomendou a confirmação da pena de revogação da autorização. É o relatório-procuradoria. Já se manifestou? Então, passa a fundamentação. O recurso é tempestivo, pois obedeceu os requisitos formais. E, quanto ao mérito, a recorrente sustentou que o voto condutor da decisão de revogar a autorização, embora tenha reconhecido avanço no que diz respeito à assinatura do CER, a obtenção do licenciamento ambiental e a comprovação da solicitação do parecer de acesso, entenderam que não houvera qualquer comprovação de progresso no tocante à estruturação econômica e financeira do negócio, incluindo as tratativas de APC. A autorizada discordou do entendimento do voto, afirmando que, durante toda a tramitação do presente processo administrativo punitivo, a usina recebeu propostas de investimentos financeiros, cujas tratativas se ultimam nos últimos dias. Alegou, como fato novo, que as empresas construtoras a Gaspar e a Inharé Projetos, detetoras da integralidade do capital da usina, assinaram, em 3 de outubro de 2017, contratos de sessão para outra empresa que tem representante legal no Brasil. E, segundo a recorrente, em razão desse negócio, a empresa estrangeira aportaria os recursos financeiros. Acrescentou que a Sky Solar Holding, em curto espaço de tempo, apresentaria o cronograma. Ao examinar os argumentos, a SFG observou que não for anexada aos autos qualquer comprovação documental. A SFG ressaltou que a usina encontrava-se sem qualquer atividade de implantação do projeto e, tampouco, demonstração efetiva de estruturação do negócio. A superintendência também destacou que tais etapas deveriam ter sido superadas até junho de 2015, quando o marco de início das obras civis e das estruturas, de modo a se atingir a data de suprimento e a operação comercial, estabelecida no ato de outorga em 1º de outubro de 2017. E, segundo a SFG, ao se comprovar a situação atual do empreendimento, com a do momento da revogação, houve evolução apenas quanto ao contrato de permissão especial de uso firmado com o DENIT. E, diante do exposto, acompanha-se o entendimento da fiscalização de que a recorrente não comprovou qualquer atividade concreta e efetiva na presente situação. Assim, a partir de tal argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.526.2017.31, voto por conhecer do pedido de reconsideração, com o pedido de efeito suspensivo interposto pela usina fotovoltoica em Aré, em face da resolução 6.635, que revoga a sua autorização e no mérito negar o aprovimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração, com o pedido de efeito suspensivo, interposto pela usina fotovoltaica em Aré 1SA, face da resolução autorizativa 6.635, de 2017, e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.